Bom dia a todos, bom dia meu querido amigo e irmão Queque, que é o Croco de Esteio e a Dona Croca. Queque, olha só que maravilha, a gente se conheceu em 1900 e cacetada, né? Na época que eu era o melhor cantor de videoqueia de Esteio. E depois do teu retorno ali no Revival, cara, foi um filme que passou na minha cabeça com muitas emoções. Nós estamos em viagem de moto pelo Brasil e hoje estamos no barco que está nos levando de Itacoatiara, no Amazonas, para Santarém, no Pará. Dá uma olhada aqui, espetá-la. Tá difícil acabar o desmatamento, tá difícil resolver a situação, tá difícil todo mundo disse tudo, tá sabendo, mas ninguém tá resolvendo, só subindo a solução. Bom dia, meu querido Queque, beijo no coração a todos aí, estamos indo para o Amapá, para fechar o mapa do Brasil de moto, é festa louco!